Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais vídeos de Darkest Dungeon. Bom, no último vídeo eu avisei para vocês que eu ia tentar enfrentar o corvo lá, o horripilante, o que? Berrante horrível e eu realmente irei enfrentá-lo. Eu irei com o nível 3, com o nível 4, com o nível 4 e com o nível 4. Se eu não me engano, o intuito da batalha é você destruir o Ninho e não ele. E depois que você destrói o Ninho ele vai embora ou no quarto turno ele vai embora ou sei lá o que. E detalhe, já inicia direto na batalha, tá? Então, eu vou nele. O que aconteceu, aconteceu e vamos ver, né? Ora, vocês não precisam levar isso, tá? Vocês só precisam levar aqui, cure sangramento e... Sangramento e vamos colocar ervas medicinais, tá? De resto, eu vou levar uma Holy Water para aumentar a resistência. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui, tá? Se eu vou perder os 4, se eu vou recuperar o Ninho. 163 de esquiva, vocês viram aqui, né? Tá. Eu vou ficar acertando o Ninho, até porque ele dropa, parece que ele dropa item. A cada vez que eu, ó... Erdo ele... Caralho! Caralho! Porra! 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 Uma mão de você, já se encerrou. Um nome de mãos, tá? Não, porra! Não, 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 não! Não vai entrar em portas da morte, não! Como as minhas ebbs. Agora ela pode morrer. Pessoal, ele está no nível 5. É foda. Eu não vou acertar ele. Ah, consegui. e eu não sei eu não sei se é na quarta rodada eu não sei eu sei que não quero que ninguém morra só isso porra crítico de novo tá vamos lá isso um de vida é pegou raiva vamos curando vamos curando isso ótimo não matou ainda tem uma é muito difícil é muito difícil acertar mas vamos lá tá é óbvio vai vamos tentar destruir esse ninho só tem mais 32 de vida grazie caro eu deveria ficar usando o ai o 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 Mas não este. Não hoje. A que custo? A que custo que eu recuperei isso, né? No tempo, você saberá o extremo trágico das minhas perdidas. Ai, ai. E ele tá lá de novo, né? Não, ele desapareceu. Quando ele voltar a aparecer, eu vou perder de novo minhas preciosidades. Mais oito, né? Ahn... Tá. Não. Vai, filho. Se flagela aí. Você não pode fazer o quê? Tá. E ela ganhou uma coisa boa até, né? Guardião, mas já foi, já. É... Bom, vocês viram. Pera aí, o que que é? Tá. O bordão, né? Vocês viram que não é fácil. Eu... Caralho, dois mil e seis. Não. Sinto muito. Vai ficar assim. Vocês viram que não é fácil. É... Que bosta, cara. Então, pera aí. Ah, ela não mantém com o negócio, mas eles mantém. Abusivo. O que que é abusivo? O que que é abusivo? Tá. Enfim. É... Perdi. Perdi mais um herói. Olha. Olha. Nossa, que bosta. Só me dá proteção. É isso que eu ganhei. Puta, que legal. Eu vou deixando. Não vou vender. Eu vou deixando. Agora eu preciso me recuperar e tá foda, né? Bom, pessoal. Esse foi aí o berrante horrível, né? É... Se eu não me engano, o nível dele é de acordo com a relíquia que ele rouba. Então, se ele roubar relíquias raras, ele vai ser mais difícil. Se ele roubar relíquias que não sejam raras, né? Tipo uma relíquia verde, que é incomum. Uma azul. Aí ele vai ser no nível mais fácil, né? É... Então, beleza. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que eu tenha gostado. Curta ou compartilhe. Eu tô bem assim porque eu perdi de novo a minha... Uma infernal. E eu só realmente precisava esperar até o quarto round. Né? Mas... Tudo bem, né? Então, muito obrigado. Não deixe de curtir e compartilhar. E até o próximo vídeo.